A que a mulher dê sempre a impressão de que se fechar os olhos, ao abri-los ela não estará mais presente, com seu sorriso e suas tramas, que ela surja, não venha, parta e não vá. E que possua uma certa capacidade de imudecer subitamente e nos fazer beber o féu da vida. Ah, e sobretudo que ela não perca nunca, não importa em que mundo, não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade de pássaro. E que acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera, sem perder a sua graça de além. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby, a beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então... Se amanhã não for nada disso caberá só a mim esquecer. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. O que eu ganho e o que eu perco ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então... Se amanhã não for nada disso caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que perco ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Obrigado.